O Lucas me contaram o que é visto do dito do meu jogo, e aí eu fiquei com vontade de esclarecer algumas coisas. No primeiro dia que a gente chegou, eu e a Ninha sentamos um do lado do outro, e nós começamos a conversar de jogo. E ela falou pra mim, temos que começar já a conversar sobre jogo, porque as alianças já começam a formar desde cedo, e propôs uma aliança comigo, propôs. Mas eu não fechei aliança comigo ontem, 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 né? A gente fechou aliança. Ah, sim. Não sei, pra mim ainda não tava fechado. É, a gente não falou nada, né? Ficou conversando assim. A gente conversou sobre, mas não fechou, até porque eu falei a palavra quando fechou. É, a gente ficou no ar. O que eu falar e eu falar, Pedro, vai dar no mesmo, tá ligado? Porque eu tô falando a coisa e você tá falando o outro. Você propôs o jogo pra mim e você armou contra mim. Eu armei contra mim. Armou, você juntou as meninas, e o primeiro que ia sair era eu. Eu armei contra mim. Claro, claro, você não armou contra mim. Não, eu cozinhando pra vocês, e vocês juntando as meninas, as minhas maiores amigas que jovem na ideia contra mim. Então, agora... Não, não, a ti confirmando o que eu fiz. Calma, 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 calma. Não, você tá gritando. Calma, calma, calma. Então, vamos conversar. Eu nunca me encontrei contra tu, Pedro. Quase chegou pra gente, naquele mesmo, naquele momento, foi quem chegou. Pedro veio falar que queria se unir com a gente pra formar a maioria, porque vocês estavam... Não foi assim, não foi assim. É, não sei detalhes. Não foi assim. Eu fui na aba e o Pedro chegou em mim e falou assim, como você está em relação ao jogo? Porque você sabe que depois do Clécio, você é a próxima. Foi isso. Por quê? Foi só isso. Por quê? A Aninha chegou pra mim debaixo da cobertura e falou assim, quem você prefere botar primeiro, no Matheus ou na Flávia? Desmente. É o quê? Desmente pra mim isso. Eu tô dizendo. Desmente isso pra mim. Eu tô dizendo. Flávia ou Matheus? E quem você prefere botar primeiro? Peraí, peraí. Eu tô com comida no prato. Fala como a pessoa descende. Peraí, você falou. E quem você prefere botar primeiro, na Flávia ou no Matheus? Mentira. Falou. Mentirosa. 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 O Neve Buda. Mentirosa. Não tem necessidade de chegar aí. Ao meu ver, ele falou algumas mentiras sobre mim pra várias pessoas pra tentar formar a maioria ali. Você é mentirosa, você é controladora, você não deixava de escolher a mistura do negócio. Você não deixa nada crescer à sua volta. Você tá controlando as meninas aqui? Tá controlada sim. Tá controlada. Mentirosa. Eu acredito que ela tá manipulando as meninas, que ela mentiu sim. Mentirosa. Mentirosa. É você, barraqueiro. Meio que um trazia uma informação, outras é outra, eu já não tava sabendo mais quem que tava falando a verdade. Olha aí, ela não tem argumento. Ela não tem argumento, ela não tem argumento, ela não tem argumento, ela não tem argumento. Ela não tem argumento, ela não tem argumento, ela não tem argumento desse jeito. Calma. Olha, olha, como tá a confusão. Como é que vai querer... Ah, dá pra ver que a pessoa tá alterada, velho. Nem conversar consegue. Eu não sei se ela tá mentindo, se não tá... Se eu sair amanhã, eu saio com a consciência muito tranquila, velho. Eu saio... Ó, velho, muito tranquila. O Pedro e a Ninha têm versões diferentes da mesma história. Isso é muito complicado pra gente julgar aqui dentro. Mesmo assim, o Pedro, ele é meu aliado desde o início do jogo. Então, nessa treta, eu tô no time Pedro e não no time Ninha. Naquele momento ali, após essa discussão, eu fiquei meio que flutuando, porque não tava me sentindo muito à vontade, nem de um lado, nem do outro. Então, até fui ali atrás do Pedro pra falar, olha, quer continuar a conversa de uma maneira... Você propôs a conversa, você queria esclarecer, você acabou saindo exaltado. Ficou pior ainda pra mim. Agora eu acabei de brigar e o que eu tinha pra falar é isso. Não tem mais nada pra tirar de dentro de mim, assim, eu não sei mais o que eu falo pra acreditar, pra você acreditar em mim. Não, você não tem que ficar me provando nada. Eu só fiquei ruim de não ter concluído uma conversa que foi proposta, entendeu? Ficou como se você fosse... você fosse um mentiroso. Mas sim, sabe? Eu sei que você não tem que ficar provando. Antes de eu ir pra prova, eu olhei dentro do seu olho e falei, confia em mim. E era isso que eu ia falar pra você depois que eu voltasse. Mas é que como lá foi dito sempre que você falou isso pra elas também, então fica... entendeu? Eu falo ali porque eram as seis pessoas. Conta quantas pessoas eu falei isso. Eram as seis pessoas que eu queria que chegasse. Eu falei, eu não tenho como acreditar ali também, porque eu nunca fui amiga delas. Eu nunca fui aliada delas. Eu não tenho como acreditar ali.